Olá minha gente do esporte de Gostar e de toda a região, grande abraço a todos. Estamos iniciando pela TV Sul, mais uma edição do nosso TV Sul Esporte. Hoje é 26 de janeiro de dois mil e vinte e quatro, sexta-feira, tá aí finalzão de janeiro chegando, né? Aí já o primeiro mês de dois mil e vinte quatro. Vocês também podem acompanhar toda a programação da emissora TV Sul através das suas redes sociais. TV Sul, frente a frente com você. Bem, já iniciando com o noticiário local, vamos falando do final, da final, né? Do campeonato regional cinquenta um só site que está acontecendo lá no campo do Arena, né? Tá aí nesse final de semana, domingo agora acontece o jogo decisivo, jogo vale que vale taxa, vale título da competição. Portanto, domingo nove e meia da manhã, a bola rola para Portal Tequila e Gordo Terra Planagem Guaxupiano. Vamos ver aí, né? Quem vai levantar um troféu de campeão desse primeiro campeonato regional cinquenta um só site, ritmo chevrolet, que está acontecendo lá no Arena. Nós temos aí a equipe Portal Tequila, muito organizada, um time muito bem planejado, a mesma coisa acontecendo com o Gordo Terra Planagem Guaxupiano. Duas equipes de ponta que merecidamente chegaram a final da competição e estarão frente a frente agora para decidir o título no domingo. nossa posição, nós temos aí as equipes, né? Esse é o Tiago Andrade, o Leitão, faz um trabalho muito bom à frente, né? Aí da competição, muito seguro, muito eficiente, né? Aplica a regra que o jogo pede, então aí o Leitão, conhecido carinhosamente Leitão, né? Faz um trabalho aí muito bom na arbitragem, não só no seu site, no futsal, ela pita muito bem também, futebol de campo. O Leitão contribui muito para aí o esporte Guaxupiano e fazendo aí um trabalho formidável lá nesse campeonato regional cinquentão lá no seu site. Nós temos aí também, essa é a equipe do Tequila, abraço ao Fabinho, né? Fabinho, dirigente do Tequila, ó, é um time, um senhor time de futebol, seu site. Nós temos aí o goleiro Mauro Gil, né? O do Scaraçate, ou seja, o Carlos Eduardo, do Almeida, o Gato, Sidney, Donácio, Bodinho, Valdir, Odair, Eusébio, nós temos o Pedro Luiz, né? Que contribui muito também para o esporte Guaxupiano. O técnico, é a dupla de técnico, né? O Rick também, o Lilica, então, é, e tem aí o presidente, o Josuel, né? Josuel que gosta, ele adora o esporte, né? Está sempre aí participando das competições. Essa equipe muito forte da equipe do Portal Tequila, nós temos também aí o Gordo, Terra Planagem, é, Guaxupiano, nós temos na tela, outra equipe também de ponto, hein? É, goleiro Saúl, fez uma campanha, está fazendo uma campanha muito boa, né? A frente, nós temos as experiências, Zé Marcos, o Reguinho, o Nuno, que é o artilheiro, né? O Nuno aí está na frente, tem, tem quatro jogadores brigando pela artilharia nessa final, o Nuno, aí o Du Almeida, o Odair, também o Valdir Mide Grilo, né? Está aí até, até na final, decidindo as artilharia. Portanto, aí, nós temos aqui o goleiro Saúl, Zé Marcos, Reguinho, o Nuno, como nós falamos, Cacondinho, é, o Niltinho, que é rápido, é veloz, né? Marcelo, Juninho da Biguatim, abraço ao Juninho, o Vadinho, o Marley, o Serginho, né? Serginho da Ritmo, Chevrolet, o técnico, é o Jean, o Jean, né? Ele cobra muito, ele exige muito, né? E o diretor-presidente, é o Major Marcio, outro também que gosta muito do esporte, o Major Marcio é um bandeirante aí no esporte guastropeano. É claro, a gente deseja toda boa sorte e todo sucesso ao pessoal que vai participar dessa final. Aquelas pessoas, os desportistas que gostam de ver um bom jogo, é, nos sociais, é só comparecer domingo agora, jogo programado para as nove e meia da manhã, lá no Arena, né? É só chegar lá e presenciar e ver esse grande jogo aí envolvendo a final da competição, é, Portal Tequila e Gordo, terraplanagem, guastropeano. Mais uma vez, boa sorte a todos os envolvidos e comprometidos com esse evento, com essa competição. Bem, gente, vem aí o campeonato regional cinquentão, né? A organização já está tomando aí, elaborando os seus últimos, né? Preparativos e a bola rola, a bola rola logo após o carnaval, né? Aí o início da competição, também aí os senhores dirigentes correndo, buscando, né? Deixando as suas equipes, tudo em ordem, tudo em dia, para o início da competição. A gente tem certeza, nós temos equipes de São Sebastião do Paraíso, Ipiranga, de São Sebastião do Paraíso, que está participando também, pela primeira vez. Nós temos o pessoal do Pouso Alto, lá de Arceburgo, abraço a todo o pessoal de Arceburgo, a pratinha também está vindo aí a somar, fora as equipes que nós temos aqui em Gospé, todas as equipes, participantes, correndo atrás, buscando o melhor, reforçando, se reestruturando, né? Então a gente tem certeza que esse campeonato cinquentão, ele vai ser show de bola, como todos os outros anteriores já foram, já aconteceram, né? Se a gente analisar, todos esses jogadores cinquentões, que estão atuando hoje, pelas equipes de Gospé, também pelas equipes da região, todos eles, gente, brilharam quando mais jovens nos campeonatos, ex-jogadores, profissionais que passaram por algumas equipes, também aí desfilam no campeonato regional, então mais uma vez, os preparativos aos seus rumos derradeiros, né? Para o início da competição, como nós falamos, a organização já elaborando, tomando todas as medidas necessárias, né? Também com as equipes, buscando, contratando, reformando todas as equipes, a gente tem certeza que será show de bola aí, esse primeiro campeonato, esse campeonato regional, melhor dizendo, cinquentão que acontece aqui em Gospé. Mais uma vez, parabéns a todos pelo comprometimento, parabéns aos atletas que estarão participando, às comissões técnicas, ao pessoal que estão aí, colaboradores, pessoal que estão à frente aí, das equipes, torcedores, todos os campeonatos, todas as competições envolvendo cinquentão, o Carlos Costa Monteiro, ele é cheio, o torcedor comparece, ele prestigia, ele gosta de um jogo, né? Envolvendo essa categoria, cinquentão, e animação também dos jogadores, são bons times, bons valores, todas as equipes, com jogadores de expressão, né? E claro, também, como nós falamos, as comissões treinadoras, tem tudo nas mãos para fazer, para montar uma boa equipe, e a organização, também está muito contente com essa motivação, é, esse, nos bastidores, nos bastidores, é, qual o time que está melhor, qual o time que contratou mais fácil, qual o time que está mais aplicado, qual o time mais determinado, por isso, que esse campeonato regional cinquentão, ele vai ser show de bola, então, mais uma vez, a gente deseja toda a boa sorte, e todo o sucesso, a todos os participantes, de uma maneira geral, né, nesse regional cinquentão, que tem o seu início programado, logo após aí, o carnaval, tá? Combinado, gente? Bem, nós vamos ao nosso intervalo comercial, daqui a pouquinho nós voltaremos com mais esporte pra você, continue conosco. Seja bem-vindo ao mundo de sabores repletos de carinho e tradição. Na Cantina Floriana, cada prato é uma história, cada tempero é uma lembrança afetiva. Com nossa oferta de self-service à vontade ou por quilo, você escolhe a maneira perfeita de saborear os pratos que mais te encantam, além de mamitex, pequena, média e grande. Na Cantina Floriana, você não está apenas saboreando comida caseira, está vivenciando tradição e qualidade a cada refeição. Avenida Dona Floriana, em frente à faculdade, telefone 35 35 51 57 30. Pra correr ou caminhar, para ler ou estudar, o café é evoluto. Carnaval ou futebol, se tem chuva ou tem sol, o café é evoluto. Pra repor a energia, sentimento de alegria em apenas um minuto. O café que dá o tom, pra ficar tudo de bom. O café é evoluto. Viva o sabor que é tudo de bom. O café é evoluto. A Maquione faz diariamente a limpeza e coleta de lixo e coleta seletiva, varrição e roçada de ruas, avenidas, praças e outros serviços para proporcionar segurança e conforto para você e sua família. A Maquione possui uma frota com vários equipamentos, o que facilita o trabalho de sua equipe e permite que percorra toda a cidade com eficiência e pontualidade. Maquione, cuidando do bem-estar de sua família em Guaxupé. O Guaxupé Country Club é o clube mais completo da região para seu esporte e lazer. Cross Country, funcional dance, futebol masculino e feminino, hidrodinástica, natação adulta e infantil, musculação, pedalinho e muito mais. Torne-se um associado junto com toda a sua família. 3551-2195. Siga-nos em nossas redes sociais. Estamos de volta pela TV Sul com o nosso TV Sul Esporte. TV Sul, frente a frente com você. Bem, gente, agora nós vamos falar aqui dos jogos amistosos, jogos treinos das equipes, né, que fazem sempre aí, correm atrás aí do futebol no final de semana. A gente agradece os dirigentes das equipes, representantes, colaboradores, mandam pra gente os detalhes, né, as informações aí da sua equipe. Sábado, a bola já começa a rolar amanhã, sábado, à tarde, lá no campo do Muarama. O jogo treino tradicional dos veteranos da amizade. Grande abraço a todo o pessoal, toda a rapaziada dos veteranos da amizade. Ao Nabor, ao Cipózinho, ao Marcinho, né, pessoas que estão aí à frente dos veteranos da amizade rolando a bola amanhã à tarde lá no campo do Muarama. Bem, o Jair de Orminda, futebol clube, estará atuando também aí amanhã, sábado, lá na Pratinha, às 15h30, né. O Jair de Orminda, ele tinha programado um jogo contra o pessoal lá de Guaranésia, houve assim um imprevisto, então o jogo foi cancelado. Aí o Zé Benedito, presidente do Jair de Orminda, já organizou, arranjou um outro jogo, dessa vez lá na Pratinha. Amanhã, às 15h30, contra o pessoal lá da Pratinha, né. Nós temos a imagem do Jair de Orminda, a foto do Jair de Orminda, nossa produção vai colocar, né. Mas tá aí, a meninada do Jair de Orminda. Fez um campeonato municipal, o último campeonato, muito bem, muito aplicado. O Jair de Orminda está renovando a sua equipe. Nós temos o goleiro João Pedro, ele tem 14 para 15 anos, né. Um goleiro muito bom, moleque muito bom, gosta do esporte, né. E o Jair de Orminda, como nós falamos, visita a equipe da Pratinha. Amanhã, às 15h30, lá no campo da Pratinha. Também, continuando, aí, lá no campo do Moarama, acontece domingo agora, um jogão de bola, um jogo amistoso, sempre amigos, contra o amigo, o Primos de Boas Pé. Portanto, sempre amigos e Primos de Boas Pé. Nós temos aí na tela o pessoal do Sempre Amigos, comandado pelo Paulinho, né. Sempre Amigos. Esse jogo acontece no campo do Moarama, domingo às 21h30. Sempre Amigos e Primos de Boas Pé. Uma outra equipe que está vindo aí somar, a contribuir muito aí com o esporte guaspeano. Para vocês verem, bacana aí, os uniformes do Sempre Amigos, né. Bem parecido com o Santos, com o Atlético Mineiro. Abraço a todo o pessoal do Sempre Amigos. Ao Paulinho, mandando sempre para a gente aí as notícias do Sempre Amigos. O Bugio também estará atuando nesse final de semana. No domingo, o Bugio estará jogando lá em Muzambinho, lá no Retiro. Abraço aí ao Bugio, pessoal do Bugio. Nós temos também aí a foto, aí o Bugio. Luizinho, o Bugio não para. O Bugio passa ano, termina ano, está sempre correndo, sempre buscando. Parabéns ao Bugio, né. Aí, a equipe muito... A quantidade de jogadores que tem o Bugio, eles não só, porque todos os finais de semana, essa quantidade está sempre aí atuando pelo Bugio. E joga, domingo agora, lá no Retiro, contra o Retiro, lá em Muzambinho. Parabéns ao Bugio, né. Está sempre aí atuando, sempre correndo. Nós temos também o Meninos da Vila. Meninos da Vila estará jogando domingo agora, às oito e meia da manhã. Nós temos a imagem, a foto do Meninos da Vila. Eles estarão jogando domingo agora, lá em São José do Rio Pardo, contra o Vasco da Gama, de São José do Rio Pardo. Abraço a todo o pessoal, ao Fernando, toda a rapaziada do Meninos da Vila. Também fez um campeonato municipal muito brilhante. Esse último que passou, eles não param também, está continuando, fazendo seus jogos, treinos, jogos amistosos. E dessa vez agora estarão atuando em São José do Rio Pardo, domingo, às nove horas da manhã. Quem rola a bola também domingo de manhã é o pessoal aqui do Master Club da Vila Campanha. Abraço ao chão, já toda a rapaziada rolando a bola domingo lá no campo da Vila. O Master Club e Vila Campanha não param também. São detalhes do esporte amador. A gente deseja também boa sorte a todos. Bem, gente, agora nós vamos falando da Copa São Paulo de Futebol Juniores, Sub-23. A bola terminou ontem, onde o Corinthians venceu a equipe do Cruzeiro por 1 a 0. Gol no segundo tempo, o atacante Kaique deu os números finais. A equipe do Corinthians vencendo por 1 a 0. Com o resultado, o Corinthians ficou com o título de campeão de 2024. Nós temos aí, nossa produção pode colocar, a marca do Corinthians, aí o logotipo, Corinthians Paulista, 1910, né? Tá aí, nós temos também o treinador do Corinthians, o Danilo Andrade, tá na tela. Como jogador ganhou tudo. Por onde passou, só equipes grandes, São Paulo, Corinthians, entre outras equipes. E hoje ele trabalha na base do Corinthians já há mais de dois anos, né? Faz um trabalho muito bom à frente da garotada da base do Corinthians. E o Danilo foi campeão aí ontem, né? Vencendo a equipe do Cruzeiro por 1 a 0. Nós temos também um jogador muito promissor. Ele tá mostrando toda a sua qualidade, que é o Léo Maná. Nossa produção pode colocar também o Léo Maná. Observado, já fez vários treinamentos com a equipe principal do Corinthians, né? Mano Menezes gosta do trabalho dele. É um lateral direito, o Ala, né? Que ele apoia bem, defende bem. Já caiu nas graças do torcedor corintiano. Ontem na Neokimic Arena, lotado. O torcedor corintiano, ele comparece, ele prestigia, né? A equipe aí. E dessa vez o Corinthians venceu por 1 a 0, ficando com o título. Falando em título, o Corinthians agora chegou ao seu décimo primeiro campeonato. O seu décimo primeiro título da Copa São Paulo de futebol juniores, né? Aí, 11 vezes campeão. O Corinthians foi campeão em 69, 70, 95, 99, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015, 2017. E agora, né? Fechando 2024, com 11 títulos aí na sua prateleira, né? Na sua galeria aí de troféus aí lá no Corinthians. E depois nós temos aqui o Fluminense. Vem segundo, tem cinco títulos, né? O Fluminense foi campeão aqui em 71, 73, 77, 86 e 89. O tricolorzinho aí, lá das Laranjeiras, ficando com cinco títulos. Mas, parabéns a todos os corinthianos, que de uma forma ou de outra, enquanto a equipe principal não vem se apresentando bem, a equipe da base, né? Vem fazendo jogos, boas competições, vem buscando títulos, vem conseguindo erguer troféus, né? Então, parabéns aí a toda a meninada da equipe do Corinthians. Muitos jogadores, já que tá aí o Mano Menino já de olho, hein? Já pra entrar, pra ingressar na equipe profissional. Atacante Caíques, jogador de beirada, quebrador de linha, jogador de velocidade, vai pra cima. Nós temos aí o Renato, que é um bom zagueiro também. O goleiro Felipe, é outro bom, mostrou toda a sua competência nessa copinha, né? E parabéns aí a garotada do Corinthians, com mais esse título. Os corinthianos estão muito alegres, né? Com a meninada, com a rapaziada. Fez uma campanha brilhante. Num total de 128 equipes. É pra vocês verem. Todo o futebol da base, de toda a região do Brasil. De 128, você ser campeão, quer dizer que o trabalho tá sendo bem feito. Enquanto que tem muito trabalho de equipes consideradas grandes, que ficaram devendo. Não se aprontaram. Poderiam mostrar mais, poderiam ter uma produção melhor, né? Mas muitas equipes grandes ainda estão devendo, principalmente na base. Parabéns aos corinthianos. Parabéns à equipe corinthiana Sub-23. Bem, nós vamos novamente ao nosso intervalo comercial. Já já voltamos com mais esporte pra você. Fala, meus trabalhadores honestos. Aqui é o Dr. Rodolfo Carvalho. Sou filho de Guaxupé. E convido vocês a conhecerem a Clínica Bórea. Uma clínica que já é referência em transplante capilar, estética corporal, nipolaser, remodelação de glúteo definitivo, tratamentos de celulite e muito mais. Aqui no Centro de Guaxupé, na famosa Rua dos Médicos, número 197. Entre em contato com a gente e vem conhecer mais. Nessas horas, a gente gostaria de poder ajudar a mudar realidades pelo mundo. E a gente pode ajudar. Com um gesto simples. Muito simples. Quanto mais gente doar, mais pessoas podemos ajudar. Nos lugares mais remotos, nas crises mais agudas. Juntos, nós podemos ajudar a salvar vidas. Doar para Médicos Sem Fronteiras é levar cuidados a quem mais precisa. Juntos, podemos fazer a diferença. A nossa doação não tem fronteiras. Junte-se a nós. Doe. Doe.msf.org.br Ou pela chave Pix. Doe.msf.org.br Para correr ou caminhar Para ler ou estudar O café é evoluto Carnaval ou futebol Se tem chuva ou tem sol O café é evoluto Para repor a energia Sentimento de alegria Em apenas um minuto O café que dá o tom Para ficar tudo de bom O café é evoluto Viva o sabor que é tudo de bom O café é evoluto Estamos de volta pela TV Sul Com o nosso TV Sul Esporte TV Sul, frente a frente com você Bem, agora nós vamos falando dos jogos pré-olímpicos Que estão acontecendo na Venezuela Lembrando que esses jogos São classificatórios para as Olimpíadas Que acontecem em julho e agora em Paris, na França De dez países sul-americanos Apenas duas vagas para as Olimpíadas Na França, em Paris E o Brasil, o Brasil joga hoje Nessa sexta-feira Acontece em dois jogos Bolívia e Equador E às 20 horas Brasil e Colômbia O Brasil venceu o primeiro jogo 1x0, apertado Mas conseguiu vencer e hoje Pega a equipe da Colômbia Colômbia é um time mais organizado Uma seleção sub-23 bastante aplicada E nós temos aí o técnico Ramon Menezes O Ramon Menezes Ele é o treinador do sub-23 do Corinthians Tem um time muito Ele conseguiu montar Convocou uma boa seleção Ele já fez o seu primeiro jogo É claro, a gente não pode cobrar muito Mas o Corinthians venceu e hoje pega a equipe da Colômbia Lembrando que o Ramon Menezes O objetivo dele Da própria direção da CBF É essas duas vagas O Brasil estarem entre essas duas vagas Para, volto a dizer Dez países Apenas duas vagas Para as Olimpíadas Que acontecem na França e Paris E o Ramon Menezes Tem um grupo de jogadores Sub-23 Muito bom Está aí Desejamos esse jogo de hoje Quanto à Colômbia Toda boa sorte ao Ramon Menezes Bem, gente Campeonato Mineiro Da primeira divisão Fechando a primeira rodada Ontem aconteceu um jogo Na Arena Independência Em Belo Horizonte E o América Mineiro Deu um Chacoalhou o Pouso Alegre América Mineiro 6 Meia dúzia Pouso Alegre 0 O atacante Mastriani Do América Mineiro Do Coelhinhos Fez 5 gols E o Renato completou o placar Nesse massacre Do América Mineiro Diante do Pouso Alegre 6 a 0 E aí o Mastriani Como nós falamos Fazendo 5 gols Fechando aí A primeira rodada Do Mineiro E a segunda rodada Já está programada também Para esse final de semana Amanhã O Cruzeiro pega o Atlético De São João del Rey Jogo que acontece Em Sete Lagos Na Arena do Jacaré No domingo Às 11 horas da manhã Nós estamos em Tabirita Vila Nova jogo no Independência Nós temos aqui Atlético Mineiro e Democrata De Valadares Na Arena MRV Nós temos Pouso Alegre Tom Bense Lá no Manduzão Em Pouso Alegre Lá no Ipatingão Ipatinga E América Mineiro E na segunda-feira Tem um jogo Para fechar a segunda rodada Do Mineiro 20 horas no Parque do Sabiá Uberlândia E Patrocinense São detalhes do Campeonato Mineiro Que está show de bola Aí nos seus times Só lembrando Mais uma vez 6 a 0 Para o América Ontem Diante do Pouso Alegre Campeonato Carioca A bola rolou também ontem Na sua terceira rodada Com dois jogos O Vasco da Gama Em São Januário Venceu Madureira 2 a 0 E o Aldax Rio Jogando lá em Bacaxá Perdeu para o Fluminense 1 a 0 Reclarei completando A terceira rodada Do Campeonato Carioca Falando em Carioca Já está programado também A quarta rodada Para esse final de semana Amanhã no sábado No Engenhão 16 horas Botafogo Sampaio Correia Amanhã também 18h10 Na Arena das Dunas Esse jogo Acontece na Arena das Dunas Lá no Rio Grande do Norte Em Natal Portuguesa E Flamengo Já no domingo Fechando a quarta rodada Do Carioca Nós temos no Conselheiro Galvão 15h45 Madureira e Volta Redonda Às 16h Jogo que acontece em Brasília No Mané Garricha Bangu E Vasco da Gama 18h10 Também no domingo No Luz do Brasileiro Fluminense Nova e Iguaçu E na segunda-feira Também em Bacaxá 20h30 Fechando Aldax Rio E a equipe do Boa Vista São detalhes do campeonato Carioca Agora nós vamos soltando Para o campeonato Paulista Paulistão Também ontem Aconteceram dois jogos Fechando a sua segunda rodada Do Paulistão Gente É um estadual Muito forte Considerado um dos maiores Um dos maiores Estadual do futebol brasileiro Tem muita gente Que diz que não é Mas está aí Está valendo E ontem Na Vila Belmiro O Santos ganhou Da Ponte Preta 3x1 O Peixe conseguiu Um resultado expressivo Um resultado forte Precisava E o Carilli Jogou um time Para cima O Juliano Ontem Fez dois gols Juliano Ex-Corinthia E o Santos Venceu bem A Ponte Preta 3x1 Lá no Bruno José Daniel Em Santo André Santo André E Novo Horizontino Ficaram no empate Em 0x0 Para os jogos Programados Para Programados Fechando A segunda rodada Bem Terceira rodada Do Paulistão Já programado Também Para esse final De semana Atenção Amanhã No sábado 17h15 Bragantino E Botafogo De Ribeirão Preto Joga no Nabi A Bichedia Em Bragança Paulista Também amanhã 18h São Paulo Portuguesa Dia de Esportes No Morumbi Às 20h Também amanhã Ituano E Guarani O bugre Campineiro Jogo programado Para o Novelli Júnior Lá em Itu Amanhã Às 20h São Bernardo E Corinthians Jogo programado Para o primeiro De maio Lá em São Bernardo No domingo A bola rola Também Já pela sua Terceira rodada Do Paulistão Às 16h Acontece Ponte Preta E Inter De Limeira Jogo programado Para o majestuoso Moisés Ucarelli Em Campinas Também domingo 18h Palmeiras E Santos Futebol Clube Primeiro clássico Do campeonato Paulista De 2024 Palmeiras E Santos Futebol Clube Jogando no Allianz Parques Campo do Palmeiras Em São Paulo Está aí Como nós falamos É o clássico Paulista Também domingo 19h Mirassol E Novo Horizontino Lá no Municipal De Mirassol Mirassol Que tem o goleiro Alex Muralha Faz bons jogos Oscila muito Mas está aí O Mirassol No Paulistão E fechando Os jogos Da terceira rodada Do Paulistão Também no domingo 19h Santo André E Água Santa Lá no Bruno José Daniel Em Santo André São de tarde O campeonato Paulista Também aí Chegando a sua Terceira rodada Como nós falamos O Paulistão Ele é forte O Paulistão Ele é pra cima As equipes do interior Se preparam Se organizam E está aí O Paulistão A todo vapor Mineiro também Carioca Gaúcho Paranaense Todos os estaduais Aqui do país Do Brasil Também já iniciaram Os seus jogos As suas competições Beleza gente? Bem Antes de nós encerrarmos O nosso TV Sua Esporte Quero registrar aqui Um grande abraço A nossa parceira A Miran Reis Lá em Mojibuassu A Miran Reis Está sempre conosco Nos acompanhando O nosso TV Sua Esporte Está sempre ligado também Com a gente Na Rádio Clube Na Clube 106,5 FM Acompanhando também Pandorão Esportivo Então um grande abraço A Miran Reis E continue Sempre nos prestigiando Está aí TV Sua Esporte Fica por aqui Mas volta Na próxima semana Gente Grande abraço Fiquem com Deus Tchau, tchau E até lá Vocês vão ficar agora Com o Jornal TV Sua Abraço gente Tchau, tchau Bom final de semana Tchau 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 Tchau